E aí tu quer voar também? Tu percebe que agora, ó, tem uma asa nas tuas costas. Como que eu já vou numa festa dele, meu filho? Ó, e tu consegue que eu venho voar agora, ó? Isso com essa peça. Ó, minha mão, ó. Tu já saiu do chão, ó. Meu Deus, eu vou cair, eu não sei voar. Mas tu tem asa, se não cair. Olha aí, ó, que viagem louca. Vai um panguijinho pra nós, amor. Tu percebe? Tchau, galera.